Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCE, vídeo de hoje ó Pãzinha do Fabiano aqui atrás, tão vendo ó, uma fila de moto aqui ó A gente tá com sete motos aí, contando as nossas Tem moto aí pra gente fazer manutenção, um monte de coisa aí, projeto Vou dar uma mostradinha ali depois pra vocês Mas antes de fugir do assunto do vídeo, vídeo de hoje a gente vai instalar os retrovisores Primeira alteração que o Fabiano vai fazer na moto, tá ali ele ó Tchuuu, primeira Na verdade rapaziada, a primeira alteração foi o escapamento polimétrico de lata Que tá aparecendo no card aí E aí depois do polimétrico de lata, a gente precisou colocar o escapamento original Porque tá tendo muita polícia, muita blitz aqui em Camanducaia, nossa cidade Tá tendo em média, ó, tá tendo em média de cinco blitz a cada dois quarteirão É, é isso mesmo É, esses dias aí tomamos um enquadro aí, essa semana eu com ele ali ó Ele conseguiu passar e eu piquei Mas é isso aí Aí o cara ainda deu uma olhada lá nas artes da minha moto Mas passou de boa Então a gente precisou colocar o escapamento original de novo Hoje retrovisor, então vai ser a segunda alteração Mas na moto vai ficar a primeira, porque tá sem o escapamento Mas antes da gente dar continuidade Pedir pra vocês deixar o seu like nesse vídeo Meta de 30 likes, é uma meta muito baixa pra esse canal 30 likes, eu sei que vocês conseguem aí E deixar nos comentários aí sugestão pra nós mexer nessa moto aqui Porque ela tá inteirinha original Então a gente precisa de sugestões pra fazer projeto nela Porque não pode ficar igual a minha também, né Porque a minha eu já fiz com a minha ideia A dele ele tá meio precisando de ideia Porque ele tá sem mexer ainda Vocês comentam aí as ideias que nós faz Então, 30 likes E se inscreve no canal pra ajudar o canal Bora pro vídeo Rapaziada, como eu disse, ó As motinhas aí, ó Aquela moto lá não é nossa Só tá guardada aí Essa é a Tudei 200, tá Vocês já devem ter visto o vídeo dela Aqui a minha Essa aqui é a 150 montadinha É do meu primo, tá aqui pra fazer um projeto de montadinha completo Vocês vão ver tudo aqui Essa aqui é a 99 É do meu tio, tá aqui pra fazer uma manutenção completinha nela Vocês já devem ter visto alguns vídeos aí E essa aqui é a outra Tudei Que tá sem motor aqui, ó Rapaziada Tá sem motor Comenta aí abaixo também que tipo de motor que a gente coloca nela, tá De preferência um que dê pra fazer na base original Talvez, sei lá, uma parte de cima de OHC igual àquele Ou parte de cima de 150 Parte de cima de Twister Sei lá, inventa algum aí Nós vamos tentar fazer esse projetinho Mas não agora, futuramente, né Porque as grana tá curta Mas hoje o foco é isso aqui Vamos lá, Fabiano já escolheu o seu retrovisor? Não É porque ele tava escolhendo ali, rapaziada Que a gente tá com dois retrovisores Um é dessa moto E um é de uma das outras motos ali Que a gente não vai falar hoje Mas... Os dois retrovisores é igual A única diferença na vida vai ver qual que é mais baixo Ele quer escolher um retrovisor que seja mais baixo Mas eu acho que vai ser a mesma coisa Rapazinho feio, né? Chora, velho Quebrou Que susto Isso aí, rapaziada É um retrovisor pequenininho Curtinho O meu aqui, ó O meu aqui Ele é maiorzão Tá vendo, ó Ele vem aqui, ó Olha aquele ali É curtinho Ele vem curtinho Mas não é porque a gente queria assim, não Vai, tira É a mão da frente Lá, rapaziada Vou mostrar por cima aqui pra vocês, ó Fecha Não dá pra ligar Tá aí, rapaziada Tá vendo? Ele é bem mais curto Quer dizer, na ponta ele é o mesmo tamanho, né? Põe lá junto, quero ver É mais curto Ah, é pouca coisa, mas curto, rapaziada E... Vamos sacar a retrovisão Mas não foi que a gente quis esse curtir, não Porque a gente comprou lá no Mercado Livre Mas nem colocamos, nem reparamos No negócio, né? É a chave 14 Rapaziada Dá continuidade pra vocês aqui Vou tirar a chave da moto Aqui, ó Puxa aqui a borrachinha Opa Original Honda O retrovisor tem rosca esquerda Ele usa esse adaptador Adaptador pra ser as duas roscas direitas Porque um lado é rosca esquerda E o outro lado é rosca direita Como a gente comprou um retrovisor Pra padrão Honda Ele vem os dois rosca direita Tá? Então Se você comprar um retrovisor pra Yamaha Você vai usar o adaptador É só tirar aqui E colocar Chave 14 E tá ali, ó Tá aqui, ó No canto aí Eu tava regulando a embreagem Ali, ó Fabiano Sacana Retrovisor Comenta aí se a moto fica bandida Assim, ó Sem retrovisor Vamos tirar ali É, falando que tá sem retrovisor Nem tirou ainda Ó o goleto lá atrás, rapaziada Vocês querem vídeo desse gol? Só comentar Eita Vocês querem vídeo desse gol? É só comentar aí Que a gente faz o vídeo desse gol Tá? Ele tá parado aí há muito tempo Mas a gente tem uns videozinhos Pra fazer dele Se vocês quiserem Mas o assunto é a motinha Ficou bandida, hein? Olha aí Sem retrovisor Ficou bonita Ó Rapaziada Dando continuidade aí Paramos o vídeo Pra mudar a moto de lugar Mas vamos dar continuidade aí É muito simples, rapaziada Como eu falei ali, ó Retrovisor Ele tem a rosca padrão Honda Que é duas roscas direitas Dos dois lados Se o seu retrovisor for Yamaha É só usar os adaptadores Do retrovisor do original Rosqueou ali E rapaziada Olhar o lado do retrovisor Antes de se rosquear Pra não fazer igual a ele Eu tava zoando Apesar que ele gira, né? Mas o lado é isso aí Rapaziada Eu gosto mais Daquele outro retrovisor Que tem na minha Mas a gente comprou Sem ver No anúncio Sem ler, sabe? Só tava lá Retrovisor de F800 Mas tamo comprar lá Não tem Aí agora vai esse mesmo Aí, rapaziada Quando Ele terminar De colocar o retrovisor aí A gente já volta Com o vídeo Mostrando o resultado Rapaziada Tá instalado aí, ó Fabiano Tá brabo ali Que diz que o retrovisor Ficou muito alto Mas não ficou não Porque o meu É nessa altura aqui, ó E quando a gente Tira a mão do acelerador Ele fica ruim De colocar a mão Bem rapidinho de volta Assim, ó Decebe a lá Não, Vi Tenta dar os tapinhos No acelerador A mão pega no retrovisor Vai desregular Mas tá aí, rapaziada Vamos mostrar de frente Aqui, ó Visão do piloto Vai Põe na cara dele Aqui, ó Visão do piloto Tem que afastar pra trás Ó Não Visão do piloto aqui Aí você dá uma olhadinha Sai daí, trai Ó Dá uma olhadinha Ó o retrovisor Você vê lá, trai Tá vendo? Tá vendo? Tem uma visão muito boa Vai ficar bonito, hein? O que você vai fazer agora? Bambiar isso aí? Vai descer aí o manete? Isso aqui Isso aqui vai ficar direito Tá E aqui isso aqui tá muito pra trás Então o Beninho vai abaixar as manetes ali É, abaixa um pouquinho Isso aqui Sobe um pouquinho Muito Aí Ficou legal, hein? Nossa Essa manete aqui é paralela? Não Tirar a folga Tirar a folga Estaca 10 aí Dá um apertinho aqui nesse profuso Ainda tem folga Pronto Então, rapaziada Esse foi o vídeo Só um videozinho curto aí Trazendo a atualização da motinha pra vocês Ó, ficou top o retrovisorzinho Comenta aí o que vocês acharam Eu achei que ficou top O que você acha? Eu gostei Mentira, não me ama aqui pra gente Então, mas aqui de cima Ficou mais bonito ainda É Daqui ficou bom Ó lá Afasta um pouquinho Ó lá De cima ficou mais bonito Eu vou vindo de cá pra vocês verem É, desce daí É, desce daí Tá vendo, rapaziada? Ficou bem mais bonito Tá de cima Isso aí Já dei um spoiler aqui pra vocês Ó Isso que tá em cima aqui, ó É bagunça Não é bagunça não É tudo peça Tudo peça que tá espalhadinha aqui, ó Separado em ordem ali Das motinhas que tá aqui atrás Que é pra gente mexer Tá? É do projeto montadinha Tá? E... Tá aí a motinha Já não tô acumulando o retrovisor É isso aí Fabiano tá aí na luta Regulando o retrovisor Porque é Zefrizinho Mas é isso aí Foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa muito seu like Rapaziada Não se esqueça De inscrever no canal Porque muita gente Que assiste os vídeos Não é inscrito no canal Não se esqueça De inscrever no canal Pra ajudar a gente A ganhar 2 mil inscritos E segue a gente No Instagram também, rapaziada É o primeiro link Da descrição O Instagram do canal O Instagram do eu Do Instagram do Fabiano Tá aí na descrição É só seguir a gente Pra ficar por dentro De todas as novidades Que sai primeiro no Instagram Pra depois sair no YouTube Então Deixa o like É 30 likes Não esquece 30 likes nesse vídeo E se inscreve no canal Pra fortalecer a gente E comenta a sugestão Pra gente fazer nessa motinha Valeu, é nóis Abraço E até o próximo vídeo E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal